Olha só gente, perdas, ganhos, regressos e avanços fazem parte da dinâmica da vida. Dar um outro significado a circunstâncias adversas é uma questão de saúde mental. Compartilhar a dor com quem passou por alguma situação semelhante é uma boa terapia conforme indicam alguns especialistas. Regina conheceu o verdadeiro sentido da palavra ressignificar após a perda de um filho de 22 anos para o suicídio. Ela conta como se sentia antes de saber que poderia dar continuidade a sua vida apesar da grande tristeza e fala dos sentimentos negativos daquele triste momento. O início de um luto que ninguém imagina que vai passar na vida. Imagina 15 anos atrás como era que se lidava com essa situação, né? De viver um luto por suicídio há 15 anos atrás. Na época foi muito difícil, né? Porque perder um filho já é muito difícil, já é uma dor tremenda. Imagina você perder um filho pelas portas do suicídio que não se tem explicação. E a gente fica em busca de respostas, na verdade, né? Vem sentimento de culpa, sentimento de raiva, sentimentos diversos. Superar um problema grave, uma dificuldade extrema, uma perda irreparável não é possível sem apoio da família, amigos e de especialistas. Regina encontrou outras mães enlutadas pelo mesmo motivo. Juntas, formaram um grupo de apoio para ajudar outras pessoas a encontrar o sentido da palavra ressignificar. O grupo Vida que Segue. Bom, o grupo Vida que Segue, ele é específico para pais e mães enlutados por suicídio. E para participar do grupo, a pessoa precisa querer também participar, né? Ela busca através do nosso Instagram, que lá na bio do Instagram tem um link, tem contato que a pessoa pode estar conversando, né? Tem um número de telefone. E com certeza não é uma coisa fácil, as pessoas que vivenciam essa experiência do luto. É importante buscar ajuda, principalmente quando fica muito difícil. Dentro da psicologia, a psicoterapia trabalha o ressignificar justamente para pessoas como dona Regina, que tiveram grandes perdas, sejam elas pessoais, financeiras ou qualquer outra dor extrema. Então, ressignificar o ato de olhar para dentro de si e a partir desses momentos poder dar um outro significado, criar uma outra versão, dar um outro sentido para aquela situação de sofrimento, para aquela situação de tristeza, é muito importante. Isso, na verdade, é um indicativo de saúde mental e que tem a ver com o processo de elaboração. Então, eu posso, dentro de uma situação de perda, de sofrimento, de trauma, eu posso escolher ou ficar lamentando, chorando diante de um tombo, permanecer caído, ou eu posso, ao invés disso, olhar para trás, tirar os aprendizados, mas continuar vivendo. Entendendo que o passado faz parte da vida, mas eu estou vivo. Se eu estou vivo, então há esperança. Eu posso e devo dar um outro sentido para aquilo que aconteceu.